Uma partida terminou em confusão na Turquia e o inusitado dessa história é que quem começou a briga foi o Bandeirinha. Antes de uma cobrança de falta, o auxiliar se irritou e partiu para cima do jogador que estava na barreira. A briga se espalhou pelo gramado e o Bandeirinha Brigão precisou ser retirado de campo para se acalmar.